O Manu, é difícil, mas pode ter gente nos vendo aqui nessa bolha da TV pública que não te conhece. Não, é muito possível, é muito possível, tá? Como que você define pra eles, assim, quem é você e o que você faz? Ai, como que eu defino pra mim? Eu faço terapia pra tentar entender. Porque seria mais fácil você ter escolhido um caminho e podia ser fiel a um caminho. Eu acho que eu sou uma artista, uma comunicadora inquieta. Que gosta de experimentar, então eu acho que eu sou conhecida de diferentes maneiras por diversas bolhas. Mas você se sente, assim, confortável numa bolha de gente que só concorda com você? Não. Tem muitas aí. É, não me sinto, mas eu me sinto segura. Segura. Existe uma segurança, então eu acho que com o passar dos anos... Acho que assim, eu sou de uma geração de artistas muito medrosos, né? É mesmo? Eu acho. Como que é isso? Eu acho que a gente tem medo de tudo, porque a gente entende o julgamento e ele tá na palma da nossa mão 24 horas por dia. Então eu acho que julgamento sempre existiu, sendo muito justa, né? Sempre existiu. Claro. Só que eu acho que o que muda é o acesso que a gente tem a esse julgamento. Ele é muito intenso. É, instantâneo. Exatamente, é instantâneo e você escolhe a intensidade que você quer saber, opiniões sobre você. Então, eu acho que esse acesso que você tem à sua imagem, ao seu trabalho, à opinião dos outros, ele mais inibe a criatividade do que ele deixa florescer. E ele inibe a nossa personalidade um pouco. É, mas que triste. É muito triste, é tristíssimo. Já comecei pesando o gril. Não, mas sabe por quê? A minha impressão é que era o contrário, que essa geração já tá acostumada, nasceu assim. Eu sou de uma geração milênio, né? É. Que isso dizem. Eu acho que é bem de transição, assim. É, de transição, é verdade. De você... No terceiro ano, eu não tinha... O meu celular não tinha acesso à internet. É, de ninguém. E daí, no ano seguinte, depois de dois anos, mudou completamente a relação com isso. Conectou tudo, é. Eu sou uma artista que começou, teoricamente, na internet. Eu chamei atenção na internet, mas o meu modelo, a maneira que eu chamei atenção ainda foi muito antiga.